Agora não, perguntei pra eu botar agora, agora não. Pessoal, que aí? Vamos ver, tá chamando. Tenta aí, vamos ver, tá chamando. Tá voltado. Ô, Kenny. O que que eu ia falar? É Farid Germano, tudo bem? Um momentinho. Ah, tá. É o filho dele. É o filho? Ah. Alô? Fala aqui, Enifarid, tudo bem? Tô tranquilo. Um abraço pra ti, eu tô ao ar, tô ao vivo na minha live, tá, que a gente faz toda segunda-feira. E aí há um pedido em massa dos torcedores pra que eu te ligue, eu tô te ligando. Primeiro que eu sou teu amigo, e segundo que tu sabe que aqui é um canal de gremista, mas que sempre trata muito bem todos os colorados, porque o respeito é acima de tudo. Kenny, tu ficou bravo com o Renato, Kenny? Hã? Tu ficou bravo com o Renato? Não, é que ele diz muita besteira, né, em relação ao jornalista e tal, e eu não gostei disso aí, né. E aí proíbe lá que os jornalistas assistam os treinos e tal. Tu te irritou, né, Kenny? Eu vi o corte do vídeo lá, tu ficasse bravo. Eu achei que tu tava brincando, Kenny. Não. Não, mas tá, mas isso aí não tem nada a ver, não tem nada a ver com o nosso papo aqui. Que ganador o momento lá. Ah, tá. Vem cá, o pessoal tá pedindo, Kenny, e tu vai entender que é uma brincadeira. O pessoal tá pedindo pra que tu faça uma luta de boxe, como agora virou moda, desafiar um desafio ou outro. O Bambam desafiou, não sei o que, o Popó, ganhou 10 milhões de reais. Eles querem que eu te desafie pra uma luta de boxe. Tu topa o desafio, Kenny? Mas sem luva. Não, 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 não topo, não topo, não topo, não. Mas vai arregar, Kenny, pra uma luta de boxe, Kenny? Não, 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 topo, não. Ô, Kenny, pô, eu ia te convidar pra nós fazermos... Não, a gente, a gente, a gente fala depois, eu falei, porque eu já tô complicado pra caralho aqui em casa, que tipo. Tá bom, Kenny, um beijo no teu coração, fica com Deus e aceite como uma brincadeira aqui, tá bom? Não, claro, obrigado, obrigado, viu? Valeu, Kenny. Valeu, tchau. Arrego, 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 só uma frase que é muito comum, os colorados, passarinho. Arrego Day. Arrego Day. Arrego Day. Arrego Day, parte 2, 11 de março de 2024, às 20 horas e 28 minutos. Cara, eu vou morrer e não vou ver tudo, ouvir tudo. Que espetáculo, cara.